a luz acende e aí, o que acontece? ao conectar ele no DC jack a luz apaga olha aí, esse é o capacitor que está oxidado já fiz o teste de continuidade nele, bipando dos dois lados mas não para por aí não, vou pressionar o botão a luz aqui já acendeu vamos agora aguardar para ver se vai dar imagem e não é que deu imagem? olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou o da Disque Recuperar hoje, estou aqui com esse notebook da Dell é o problema reclamado dele vamos lá o cliente informa que ele coloca a fonte dele na tomada a luz acende e aí, o que acontece? ao conectar ele no DC jack a luz apaga ok? e claro, ele não liga, não acende nenhuma luz e mesmo, vou adicar, mesmo pressionando nada acontece pessoal, geralmente quando isso acontece é um curto na placa e é um curto logo na alta mesmo aqui nos 19 volts até chegar lá para transformar os 3.3 e 5 volts então é bem na primária mesmo o curto como que a gente vai fazer? a gente vai desmontar ele e vamos ver se a gente encontra o problema se vai ser fácil ou não vamos analisar esse notebook juntos ok? vamos lá? pessoal, estou desmontando aqui eu gosto de mostrar aqui como é que eu faço eu vou tirando as peças então eu tirei já a memória já tirei o HD a placa Wi-Fi e na medida que eu vou tirando tirei a bateria também, claro na medida que eu vou tirando eu vou verificando se o curto foi embora porque o curto também pode estar em uma dessas peças de repente uma dessas peças recebe a voltagem de 3.3 ou 5 volts ou até mesmo uns 19 volts direto e aí pode acontecer até o momento até o momento vou mostrar para vocês a luz está ligada mas se eu conectar ainda apaga porém, o que eu quero mostrar aqui na verdade além disso é o seguinte eu estou desmontando aqui eu estou vendo esse cabo aqui ele está um pouco torto será que é ele? eu não sei eu vou ser bem sincero mas se por um acaso isso acontecer com vocês verifica aí se os cabos estão devidamente conectados porque sim, um cabo aqui ele pode estar fechando um curto e pode estar desligando pode estar chegando a esse ponto eu vou tirar esse cabo eu não tenho certeza eu não fiz o teste é a primeira vez que estou fazendo esse teste e eu já quero gravar também talvez nem seja isso é só para para poder explicar mesmo uma forma legal porque depois que você fizer tudo isso aqui que você tiver com a placa na mão aí você tem a certeza absoluta que nenhuma das peças que estava a ele tem algum problema então olha só a luz acendeu estou com a luz acesa e agora eu vou conectar aqui e apagou também então aqui no caso eu imaginava que poderia ser mas não é vou continuar aqui desmontando o notebook e qualquer novidade eu volto bom, está aí fiz a desmontagem do notebook fui lá fui retirando a cada uma duas peças que eu retirava eu fazia o teste com a fonte do cliente mesmo para poder ver se a luz continuava apagando e sim foi até o final aqui a luz ainda continuou apagando estou aqui agora com a placa na bancada você que tem curiosidade de saber o modelo da placa é uma BAL60 LAD871P revisão 1 é fabricada em 22 de abril de 2017 e já estamos aqui com a placa com problema com defeito pessoal não sei se eu já falei mas eu lembro de já ter falado em algum vídeo tanto que é importante aquela inspeção visual inspeção visual às vezes passa batida pelos técnicos a pessoa já já começa já e já quer já quer ir logo metendo multímetro no negócio e ligando na fonte e lá vai e tal mas às vezes nem gasta isso às vezes uma boa inspeção visual você já encontra já os defeitos e os problemas da placa que foi o caso dessa placa aqui ao desmontar eu já deparei com alguns problemas na placa essa placa provavelmente ela ela teve contato com umidade talvez uma umidade até maior não sei se chegou a derramar algum líquido mas ela está oxidada alguns componentes estão bastante oxidados não sei nem se só a limpeza vai resolver vou começar a mostrar para vocês vou mostrar aí no microscópio até já coloquei aqui aqui você já vai ver o primeiro ponto só que está muito pequeno para vocês verem daí é um capacitor que ele está todo oxidado tá não sei se essa placa também veio de alguma cidade do litoral porque o rapaz não mora aqui na cidade ele está aqui e está indo embora quarta-feira agora daqui dois dias hoje é segunda-feira de carnaval dia 4 de março de 2019 tá são 16 horas e 35 minutos olha aí esse é o capacitor que está oxidado tá já fiz o teste de continuidade nele e bipando dos dois lados mas não para por aí não tá olha só eu vou mostrar aqui que eu acho que vai ser melhor se eu continuar andando com a placa aí também tem oxidação tem um ponto de oxidação aí e aqui então essa região toda que está oxidada essa região toda que está oxidada ok essa pl aqui está bem feia deixa eu ver se eu consigo ver ela eu não tinha reparado ela ainda agora que eu estou olhando olha só olha o tanto que ela está feia essa pl para você ter uma ideia tem uma pl bem do lado dela aqui você consegue ver uma mancha de úmido umidade mesmo aqui é o lado normal e aqui é o lado úmido ok e se você continuar olhando a placa e acompanhando e olhando com calma eu uso geralmente uma lupa você também pode usar aqui também o microscópio que resolve esse ponto aqui está branco não sei se vocês conseguem ver está branco está totalmente oxidado e se vocês olharem esse ponto aqui no microscópio é esse ponto aqui ele está todo oxidado bom o que eu fiz já mandei o orçamento para o cliente vamos aguardar mas aqui não é tarefa fácil a gente vai ter que dar uma boa de uma limpeza nela com álcool isopropílico limpar bastante e verificar os componentes que estão oxidados se ainda funcionam coisa que eu acho bem difícil e fazer a troca deles é por aí que a gente vai ter que partir o engraçado é que do lado de cá eu não cheguei a ver nenhum ponto de oxidação eu só vi do lado de lá o lado de lá é o lado que vai o teclado deixa eu ver aqui no teclado se tem alguma coisa úmida nele aqui tem uma marca aqui branca próxima do cooler que seria aqui ok então provavelmente algum líquido caiu e foi muito pouco provavelmente foi muito pouco o líquido que caiu só que agora com o decorrer do tempo atingiu mesmo os componentes vamos aguardar aí a resposta do cliente para a gente ver se a gente vai dar continuidade aqui nessa tentativa de reparo e aí eu volto para falar o que vai suceder se o cliente aceita ou não o orçamento ok pessoal voltando aqui cliente ele aceitou o orçamento tá aprovado bora tentar esse reparo então o que eu vou ter que fazer primeira coisa pessoal a gente vai limpar os locais que foram que estão oxidados faz a limpeza pode fazer essa limpeza com álcool isopropílico vou começar a fazer uma aqui para vocês verem pega aqui a escovinha passa no álcool e esfrega por exemplo aqui né esfrega bastante mesmo limpa com força sem dó o componente ele não pode soltar se ele soltar quer dizer que no caso já oxidou trilha também já estava oxidada não importava não tinha como você resolver esse problema se ele começa a soltar componente é porque a oxidação está muito forte não tem muito o que fazer olha essa parte aqui eu fiz ah gente esqueci de fazer para vocês mas eu já tinha visto esse componente ele estava ele estava dando continuidade esse capacitor tinha que ter feito antes às vezes eu esqueço de fazer durante a filmagem aqui só com uma mão vai ser complicado para me medir já coloquei ali o multímetro na escala de continuidade deixa eu ver se eu consigo aqui segurando acho que vai dar ainda continua ok ele continua dando continuidade nesse caso somente a limpeza que não vai dar certo a gente vai ter que trocar esse capacitor não tem importância vamos continuar aqui nos outros pontos por exemplo aqui ó nessa PL também está bastante avançada aqui também não está legal tem bastante oxidação isso aqui seria bom lavar a placa toda tá aqui você pode esfregar à vontade sem medo aonde mais tinha aqui né aqui ó aqui tem aqui tem e aqui também tem esses foram os pontos que eu tinha analisado e tinha visto tá pode ser que tenha outros pontos aí que eu não consegui identificar aí eu vou ter que fazer novamente uma observada aqui com calma vou dar uma analisada com calma novamente na placa para ver se por um acaso ele se tem mais algum outro ponto deixa eu só rever aqui ó de novo esse capacitor depois que eu fiz essa limpeza ele ainda está ruim ele está feio ele está bastante feio eu quero colocar de uma forma que eu consigo filmar isso vai ficar meio de lado aí ó ele bipou esse capacitor eu vou ter que arrancar ele e colocar outro capacitor no local vocês podem estar perguntando mas Rodrigo e como é que você faz para você saber qual é a capacitância desse capacitor né como é que você faz aí porque realmente no esquema elétrico você não vai achar isso né você quer pegar o esquema elétrico dessa placa mas você olha pelo tamanho dele você vai trocar troco de um outro do mesmo tamanho tá é assim que eu faço assim que eu sempre fiz e nunca tive problemas eu vou preparar aqui para poder retirar esse capacitor já vou trazer outro capacitor pra cá já vou fazer a troca desse capacitor aqui e vamos ver se o curto vai embora o que que acontece pessoal antes de fazer a retirada do capacitor tinha até passado já o fluxo nele mas eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte vamos ver se por um acaso somente com a limpeza deixa eu apagar essa luz é a luz estaria parando de apagar aqui e mostrando o curto apesar de que a gente já fez a medição continua em curto mas é só para mostrar para vocês que a luz continua apagando ok então agora vamos fazer essa retirada deixa eu acender a luz agora vamos fazer a retirada aqui do do capacitor nesse caso aqui eu vou fazer com a estação mesmo de ar quente não vai ser possível mostrar a retirada pessoal porque como eu estou somente com a mão aí fica mais complicado para mim na hora que for preciso eu já vou ter que usar a pinça para tirar e vou precisar da outra mão vou fazer a retirada aqui vou usar essa placa aqui para poder pegar um capacitor do mesmo tamanho mas só de fazer a retirada eu já quero fazer o teste primeiro para ver se já vai embora o curto ou se o curto está para outro lado também ok vou mostrar para vocês já já pessoal acabei de fazer a retirada do capacitor esse capacitor fiz a retirada ele fica bem aqui não sei se está focando é esse capacitor eu já fiz aqui a medição em escala de continuidade o capacitor está apitando como eu estou só usando uma mão para gravar eu não conseguiria mostrar para vocês mas eu já estou te falando que ele está assim ele está dando continuidade de toda forma vamos ver agora se por um acaso o problema é só esse vou desligar aqui olha só está aí a luz vamos ver se na hora de colocar aqui se ele vai continuar se ele continuar desligando significa que tem mais problema o problema não é só o capacitor olha só vou aqui a luz continua acesa o problema é só o capacitor eu vou colocar o outro capacitor primeiro antes de fazer a ligação da placa antes de ligar a placa para mim já garantir que já está tudo bonitinho e tudo nos conformes eu acredito que o problema seja só esse mesmo e eu estou tão confiante que o problema é só esse que eu já vou colocar o outro capacitor que eu escolhi foi esse capacitor aqui na minha opinião ele está do mesmo tamanho vou tirar ele já vou colocar lá também e eu volto pessoal está aí fiz a soldagem esse capacitor aqui quando você fizer a soldagem você confere pode botar força mesmo para ver se ele ficou bem soldado o outro capacitor problemático está aqui ainda vamos fazer aquele teste de novo deixa eu desligar aqui eu gosto de desligar a luz que fica mais escuro e aí dá para ver melhor olha só está aqui vamos colocar ele aqui dificuldade rapaz está lá e a luz ainda assim continua ligada continua acesa vamos fazer agora o teste aqui no notebook o que eu vou fazer eu vou fazer primeiro o teste no notebook mas aí eu ainda não vou finalizar aqui o meu reparo o meu reparo ainda consiste aqui em fazer uma troca dessa pasta térmica fazer a higienização do cooler por quê? porque agora essa placa eu vou dar para o cliente três meses de garantia então essa placa agora é de minha responsabilidade nos próximos 90 dias qualquer coisa que acontecer com ela responsabilidade é minha então quando é assim eu gosto de conferir gosto de olhar novamente com calma e saber se realmente eu fiz o serviço correto beleza se eu posso realmente liberar isso para o cliente então aqui o que acontece primeiro vamos fazer o teste para ver se ela está ligando se está funcionando vou colocar aqui a memória eu não sei se essa placa dá vídeo monitor externo eu já vou fazer o teste direto na carcaça do notebook então eu vou montar aqui a carcaça e aí eu já volto bom pessoal está aí assim que eu coloquei estou colocando a placa aqui já passei o cabo por fora mesmo como eu disse é somente um teste coloquei aqui o cabo da tela e só não liguei mais nada então aqui tem o cabo do botão power de ligar por isso que foi preciso colocar dessa forma aqui mas beleza aqui já liguei também a parte de cá da fonte e agora vou desligar a luz vamos ligar aqui olha só acendeu a a luzinha da fonte não apagou mais onde está o botão o botão está aqui vou pressionar o botão a luz aqui já acendeu vamos agora aguardar para ver se vai dar imagem e não é que deu imagem então está aí pessoal mais um reparo realizado com sucesso placa mãe em curto devido a oxidação componente um capacitor entrou em curto e a gente encontrou esse capacitor bastando fazer uma análise visual olha a importância da análise visual quando vocês verem um capacitor mais feio pode ir lá direto nele que provavelmente ele vai estar com problema faz a medição nele e verifica para ver se ele não está dando continuidade como eu disse aqui ainda não terminou meu serviço vou finalizar meu serviço aqui nesse notebook mas o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostou deixe seu like se não gostou pode deixar seu dislike mas não se esqueça de se inscrever no canal marcar o sininho toda vez que sair um novo vídeo você vai ser notificado ok um grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau